O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado ontem, dá sequência hoje em Governador Valadares. Algumas ações são realizadas, entre elas um seminário na sede regional da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. O segundo seminário de regularização ambiental em Governador Valadares foi realizado no auditório da FIENG Regional Rio Doce. Entre as propostas do evento, a conscientização sobre os cuidados com o meio ambiente. A Regional Rio Doce trabalha com 113 cidades, então a gente tem atividade distribuída por todo o território. Elas vão desde plantio de árvores, palestras e eventos com as escolas, seminários para um público mais adulto, um público acadêmico. Então a gente tem uma diversidade de atividades sendo desenvolvida pela importância que é o Dia do Meio Ambiente, por essa agenda. Segundo o IEF, na região do Vale do Rio Doce existem cinco unidades de conservação ambiental, além delas o Monumento Natural Estadual Pico da Ibituruna. O principal cartão postal de Governador Valadares recebe atenção especial das autoridades, especialmente no período de tempo seco, propício para as queimadas ilegais, como explica o Comandante do Corpo de Bombeiros. As ações agora são as ações preventivas, é orientação, é apoio, para que possamos, que os próprios moradores que estão ali no Pico da Ibituruna e nos seus arredores, possam tomar as providências iniciais para que o incêndio possa ser minimizado e combatido. Então é importante agora o quê? A gente entender que estamos agora iniciando um período crítico, é um período de seca. Então qualquer foco de fogo ou incêndio, ele vai se alastrar muito rapidamente. E a Ibituruna é uma área muito acidentada, de difícil acesso, então ali o incêndio se propaga muito rapidamente. Então temos que evitar o incêndio. Durante o seminário, os participantes receberam instruções sobre o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, instrumento obrigatório no Código Florestal Brasileiro. O Cadastro Ambiental Rural é obrigatório para todas as propriedades rurais, ele é declaratório inicialmente, então quem cria o CAR é o próprio produtor e ele vai definir dentro da propriedade dele os tipos de área. Então, por exemplo, aqui tem vegetação, aqui é a minha reserva legal, aqui tem uma mata ciliar, aqui é a área da casa, então vai ter um zoneamento dessa propriedade, isso constitui o CAR. A supervisora também falou sobre a novidade que está sendo apresentada no seminário, o Programa de Recuperação Ambiental. O Programa de Regularização Ambiental, ele já não é obrigatório, ele é uma adesão voluntária, onde o proprietário rural, ele demonstra o interesse de regularizar a propriedade dele, as normas ambientais. Então, por exemplo, a mata ciliar dele está conforme o que é previsto na norma, a reserva legal também, o que é que da propriedade ele pode de fato usar para uma atividade agrícola, por exemplo, o que é que deveria ser mata. Então, tem algumas vantagens, apesar de não ser obrigatório, tem umas vantagens que aí traz o proprietário para ter essa vontade de aderir ao PRA, que é o Para Produzir Sustentável. Então, como por exemplo, a redução da área obrigatória, da faixa obrigatória de mata ciliar, que é a área de preservação permanente. Você pode utilizar, por exemplo, sistemas agroflorestais, que é conciliar espécies agrícolas com espécies nativas. Então, tem uma série de programas que são vantajosos para o produtor rural. Tchau! Tchau!